Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Primeiro, boa tarde, aí os municípios de Caetano, Esmalhada de Pé e Pé de Serra. Então, estamos aqui, a gente vai acompanhar você, Rale, fica à vontade, qualquer coisa a gente está à disposição aqui, tá? Então, você pode iniciar. Então, são os três municípios que a gente já está avançando para justamente fazer a instalação da oferta do Teledermar, tá bom? Então, fica à vontade. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença dos municípios presentes. E a nossa conversa de hoje é para esclarecer dúvidas e para nós levantarmos também a estrutura funcional desses municípios. O telediagnóstico em dermatologia, ao contrário de outras modalidades, ele tem uma ação bastante contundente dentro do processo funcional do município, visto que a grande maioria dos casos que são detectados através da teledermatologia, ela leva em consideração a possibilidade de encaminhamento desse paciente. Então, o processo de regulação, ele é beneficiado, assim como a atenção básica também é beneficiada. Em números gerais, nós temos aproximadamente 50 e até 60% de casos, então, para 100 pacientes, 50 a 60 pacientes, não precisam ser encaminhados para especialidades. Eles conseguem ser atendidos localmente ou ainda são lesões que são apenas estéticas. Os outros 40%, 40%, 50% necessitam de encaminhamento. E isso acaba necessitando que tenha uma interação com o processo regulatório e as suas participações para que o município saiba o que fazer com aquele paciente. Então, a ideia do telediagnóstico em dermato, mais do que dar laudo sobre um exame, é dar a classificação de risco de uma lesão de um determinado paciente, qual é a sua gravidade, qual o tipo de lesão que esse paciente tem. Tá bom? Então, para vocês terem uma ideia, o pessoal dos municípios, existem mais de 2.400 doenças de pele diferentes. destas, uma boa parte pode ser tratada na atenção básica. Para isso, vocês vão receber, além do resultado do laudo, descrevendo a lesão e qual é a doença de pele, a sugestão de conduta clínica para aquele caso específico. Do outro lado, nós temos os casos mais graves e gravíssimos, onde vocês receberão a informação da classificação de risco daquela lesão, por exemplo, hipoteticamente, uma classificação de risco amarela, indicativa de câncer de pele melanoma, por exemplo, que também, daí, nesse caso, é o oposto. Ou seja, você vai ter que encaminhar esse paciente para a tua referência regional e vai saber a gravidade dessa lesão, porque você pode encaminhar para um dermato geral, porque não é uma coisa gravíssima, ou realmente é uma coisa grave, muito grave, e precisa encaminhar de imediato, que é o caso, por exemplo, de um melanoma. Mas nós temos outros casos de indicação, classificação de risco amarela. Psoríase grave, dermatita tópica moderada ou grave, e assim por diante. O nosso trabalho hoje é apresentar para vocês o modelo funcional, a classificação de risco, como que o laudo funciona, e qual a proposta de fluxo que vocês podem botar dentro do município. A partir dali, vocês identificam as necessidades que vocês têm, e a partir do momento que vocês tiverem o equipamento, e tiverem esse entendimento de modelo funcional que vocês vão fazer no município de vocês, e isso é uma coisa que cada município pode fazer diferente, vocês estão prontos para fazer a capacitação, ou seja, o treinamento da parte que vai realizar os exames. Tá bom? Então, no primeiro momento, eu vou apresentar genericamente, e depois eu vou pedir aos municípios que interajam, mesmo que seja por chat, com algumas perguntas básicas, estruturalmente, tamanho do município, número de unidades, quantos médicos, quem, e se referencia a isso para que região ou cidade aí na Bahia, mas para vocês terem uma noção desse desdobramento, ok? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, da primeira parte, que é um material que eu vou depois disponibilizar por e-mail para vocês, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro material, que é a explicação sobre o modelo operacional para a oferta nacional de teledermatologia, tá bom? Então, assim, ele é um pouquinho diferente dos outros formatos de telediagnóstico, justamente porque nós temos que entender o contexto do município, para aí, então, botar o serviço para funcionar. O nosso maior receio é começar um processo, entregar o equipamento, capacitar vocês para fazer o exame, e depois vocês não terem condições de dar razão a esses pacientes, principalmente os casos de encaminhamento, tá bom? Então, a nossa preocupação é muito grande com relação a isso. Nós queremos que o telediagnóstico seja uma solução para o município, e não um problema, tá? Então, assim, ó, nós temos sete etapas de implantação do telediagnóstico, tá? No primeiro, nós temos a divulgação do serviço, que é isso que vocês acabaram de saber, essas informações. Olha, existe a teledermatologia, uma ferramenta interessante, o Núcleo da Bahia já fez todo esse trabalho para nós ali dentro, já orientou os municípios, falou sobre a existência, já aprovou deliberações na CIVI, inclusive, então, a Bahia já está bem evoluída com relação a isso aí. Mas a divulgação continua, porque sempre vai aparecer um município que não sabe, aí vai entrar em contato com o Núcleo da Bahia, e aí o Núcleo do Telesaúde vai dar as orientações iniciais sobre o que é o serviço, como funciona, e como que eles fazem para conseguir. Depois disso, nós entramos no item 2, que é o contato, uma ação detalhada e específica. realizar o contato, apresentar um panorama, estabelecer um conjunto de informações do município. Isso é o que nós vamos fazer na nossa atividade de hoje. A ideia, então, é nós conversarmos, estabelecermos esse panorama, apresentando para vocês como que a coisa funciona, quais são as vantagens, o que vocês precisam e tudo mais, e também estabelecer para vocês um conjunto de informações necessárias que vocês precisam ter. Do estilo, ah, eu vou ter. Quantos pontos de telediagnóstico? Aí depende do que vocês querem no município. Pode ter um, pode ter dois, pode ter três, não tem problema. O número de pontos é uma decisão do município. Vai depender do tamanho, da capacidade, da distribuição geográfica. Tem municípios pequenos, que precisam colocar um, uns dois pontos, ou três, porque a população não precisa se deslocar tanto. Já tem municípios maiores, que um ponto resolve com reforma, porque geograficamente o pessoal já está habituado a ir naquela policlínica, fazer exames, e estruturalmente lá é melhor. Então isso é uma decisão bem do município. A nossa ideia também é fazer o item 3, pelo menos como uma consulta a vocês. Definição do problema, ação de diagnóstico e necessidade de estrutura. Identificar os pacientes, o volume de pacientes que você tem, levantamento estrutural, quantas unidades tem, quantas pessoas podem fazer o exame. A ideia é assim, rastrear a melhor maneira de resolver os possíveis problemas, evitando falsas expectativas. A ideia é mostrar para vocês a realidade, e o que vocês podem ter com essa modalidade. Depois disso, deixar para vocês fazerem o mapeamento do processo, ou seja, como que vai funcionar em cada município. O nosso município vai ser assim, eu tenho duas, tenho três unidades de saúde, o paciente vai lá, faz a consulta, e depois disso o médico pede, pede no papel, pede no sistema, é feito no mesmo dia o exame, é feito um dia agendado. Toda essa questão, o município vai decidir qual o melhor modelo. Municípios menores não precisam ter um setor específico para isso. Ele pode contar com os profissionais da unidade básica para realizar isso aí. Depois dessa discussão, vocês vão se estruturar com um novo processo regulatório. Ou seja, a gente vai, junto com vocês, verificar a questão do atendimento, do encaminhamento, então vocês vão definir o atendimento especializado. Olha, todos os pacientes que eu preciso encaminhar para classificação de risco amarela, eu mando para capital, eu mando para regional mais próximo. Quando é câncer da pele melanoma, eu tenho um inacon aqui não sei aonde. de todo esse negócio, por exemplo. Já a regulamentação do processo é uma atividade de um município. Eu preciso que vocês regulamentem isso para que todo mundo use. Para que todo mundo use isso de forma adequada, porque assim, é um processo de regulação, é um processo de classificação de paciente. Então não é justo, não é justo que alguns pacientes têm um processo regulatório complexo, enquanto que outros médicos encaminham paciente de qualquer forma, acabam atrapalhando na fila. Não vai saber qual que é grave, qual não é. Estruturação da rede, definir as factuações. Olha, quando acontecer psorias, eu não tenho médico próximo, eu vou ter que ir mais longe. quando for rancelias, eu tenho médico próximo, câncer da pele não melanoma aqui, melanoma lá e assim por diante. Sim, aí sim vem o processo da implantação, ou seja, é uma web de capacitação ensinando os profissionais que vocês definiram a realizar o exame. Nós temos duas formas de realizar o exame. Para a investigação de câncer de pele, é um conjunto de fotografias, e para a realização de todas as outras dermatoses, é outro conjunto de fotografias. Então a gente capacita os profissionais quantas vezes for necessário, e prepara eles para realizar esse exame. A ideia é que nesse dia aconteça a realização do exame, mesmo que seja de um colega, de alguém próximo, para ir já pegando o jeito de fazer. O item 6 é o acompanhamento. Então nós acompanhamos o início do trabalho para ter certeza se os técnicos aprenderam a fazer o exame corretamente. Então faz o exame, a gente acessa, vê se está bom, se não estiver retendo em contato, pede para refazer, arruma, orienta, sai o laudo, a gente liga avisando que saiu o laudo, até que o município esteja em um nível de realização de exame tranquilo. A partir daí, cai no atendimento de suporte. Quando precisar, entre em contato conosco via helpdesk. Tá bom? Então essas sete etapas são os passos que a gente vai caminhar no decorrer desse, dessa modelo de implantação. Tá bom? Bom, nós temos então, deixa eu compartilhar aqui para vocês, nós temos então um fluxo que eu vou mostrar para vocês que é uma proposta funcional de como que até a dermatologia pode ficar no município de vocês. Ok? Essa é uma sugestão, não é obrigatório que seja assim, mas eu acho que é um modelo interessante, tá bom? A oferta nacional, então, aqui a gente pergunta, né? A questão vem, como é que eu vou implementar isso no meu município? Ou na minha região, no caso, né? Então, assim, nós temos uma preocupação muito grande com todas as etapas do processo de telediagnóstico e também nós precisamos de alguns fatores para que isso ocorra. Então, assim, seleção de paciente, qualidade da imagem, dermatoscopia para lesão pigmentada e infraestrutura, né? E infraestrutura e recursos humanos adequados para realizar esses exames. Então, aqui, eu tenho um fluxo. Todo esse material vai ser encaminhado por e-mail para vocês, para vocês, no horário de calma. Mas eu vou... Só um minutinho. Desculpa. É porque, assim, olha, a Jamile de Caetano diz assim que está com interferência. Alguém está com o áudio ligado e eles estão com dificuldade de entender. Desculpa que eu interrompido, mas a gente pediu para todo mundo que está acessando ele colocar o áudio em luto para poder interferir em você, tá ok? Tá bom. Sim. Qualquer coisa vai me avisando aí, tá bom? Então, assim, ó, pessoal. Eu estou escutando um áudio, realmente. aqui, para a gente, não sei, está aqui olhando e não está disponível o som para você. A gente não está entendendo porque está interferindo o som. Ó, tem um áudio atrás. Está escutando? Sim. Alguém está conversando, eu não sei quem é. Não é daqui, tá? Aí, vamos lá. Bom, pessoal, então é o seguinte. O fluxo que nós temos disponível aqui é uma proposta de funcionamento dentro do município de vocês. É claro que isso pode variar de município, vai variar de município para município conforme o desenho que vocês entenderam de ser melhor a ser implantado. Então, a proposta é o seguinte. Antes da teledermaturgia existir, antes de termos esse formato, o que acontecia? O paciente buscava a unidade de base de saúde para fazer uma consulta. o médico, diante de uma identificação de uma lesão suspeita ou por queixa do paciente ou até por suspeita diagnóstica mesmo, mas sem ter uma ferramenta adequada para auxiliar ele em tomar decisão, ao contrário, por exemplo, do eletrocardiograma que ele tem disponível, do raio-x de pulmão e outros exames, o ultrassom, na dermatologia não tinha ferramenta nenhuma. Então, diante de uma queixa muito incisiva do paciente ou até do médico não tinha alternativa a não ser encaminhar ele para especialidade da dermatologia, independente do que a lesão fosse. A nossa proposta é que esse formato se mude dentro do município, essa lógica mude. A proposta é que o cidadão quando busca a unidade de base de saúde para fazer a consulta com o médico, o médico identificando que esse paciente tinha uma lesão suspeita e que precisa de uma resposta para daí tomar uma decisão, ele vai fazer uma solicitação e vai encaminhar para o local que faz o exame. Esse local onde faz o exame nós chamamos de uniar na unidade avançada da telemedicina. Nada mais é que o local onde vai ficar o equipamento. Pode ser a mesma unidade básica onde está o médico e pode ser uma unidade central que atende todas as unidades do município. Quem vai decidir isso é o município. O município achou melhor pegar uma única unidade e utilizar um profissional dois, três dias por semana e atende todo mundo. Beleza. Então vai criar uma agenda e as pessoas vão lá e fazem. Não, o município tem três unidades resolveu colocar três equipamentos e capacitar três profissionais para fazer os exames. O paciente sai da sala do médico e já vai fazer o exame. Tá bom? Esse fluxo é interno. Vocês aqui vão decidir qual é o melhor. Claro que a gente vai interagir em um momento, dúvidas, questionamento, vou ajudar vocês a tudo. Mas a decisão de vocês botarem um equipamento ou mais é uma decisão de estratégia do município. A título de curiosidade depois eu vou compartilhar essa informação. Esse equipamento vai custar em torno de dois mil reais todo ele. O dermatoscópio, o adaptador de lentes e a máquina fotográfica. Então não é realmente um valor abusivo. Nós já temos municípios que puseram um em cada unidade para não ter problema de deslocar um profissional para fazer uma determinada atividade que custaria muito mais caro às vezes no final de um período. até porque o investimento é praticamente o único com o equipamento. Bom, lá na unidade que faz o exame que a gente chama de unidade avançada pela medicina tem duas coisas. Um equipamento e um profissional pelo menos capacitado. Esse profissional é um profissional da área de saúde. Pode ser um enfermeiro mas pode ser um técnico de enfermar sem problema nenhum. Esse profissional vai estar habilitado na próxima web que a gente fizer da implantação a realizar o registro fotográfico adequadamente. Ele vai olhar o pedido do médico e vai dizer suspeita de câncer de pele e vai aplicar o protocolo de registro fotográfico para câncer da pele. Suspeita de outros tipos de dermatose vai aplicar o protocolo de registro fotográfico para outros tipos de dermatose. Vai fazer essas fotos conforme o protocolo vai juntamente no sistema de telemedicina e telesaúde do núcleo de Santa Catarina encaminhar essas imagens ou seja vai formar o exame. Esse exame uma vez caindo na plataforma o especialista do núcleo de Santa Catarina acessa o dermatologista verifica os dados clínicos do paciente verifica as imagens e elas estão de acordo ele emite o laudo o laudo médico é dado por lesão cada paciente pode fazer uma, duas ou três lesões no mínimo claro que se tiver mais vai estar mais exames mas num exame é composto por uma, duas ou três lesões no mínimo no máximo três por exame se o paciente tiver seis lesões vai ter dois exames feito isso o laudo vai ser composto por três partes descrição da lesão classificação de risco e quando necessário conduta clínica a descrição da lesão define tamanho coloração morfologia distribuição localização a classificação de risco ela sai do branco até o vermelho e a conduta clínica ela é dada principalmente para quando a classificação de risco é azul para a classificação de risco amarela é dado um manejo ou seja sugestão encaminha esse paciente para referência a TAC mas não é uma conduta clínica é um manejo bom as classificações de risco então foram separadas assim de forma classificação de risco branca é lesão estética não precisa de intervenção basta uma orientação da unidade de saúde com relação ao cuidado proteção solar e na alteração dessa lesão refazer o estético classificação de risco azul são lesões de pele mas que podem ser tratadas pelo médico da atenção básica é encaminhado junto uma conduta clínica vou dar um exemplo dermatite atópica não se encaminha para o dermatologista para tratar dermatite atópica vai uma sugestão de conduta clínica para atender esse paciente tá se o médico tiver alta conduta clínica pode usar? pode ele só estava querendo saber se era dermatite atópica e ele pode usar outra conduta clínica não tem problema nenhum não é obrigatório usar com muita clínica é sugestão bom subiu na gravidade é verde verde é dermatogeral referência secundária muitos municípios possuem dermatologista e ele acaba atendendo tudo que é verde dermatogeral tá classificação de risco amarela é lesão complexa precisa de tratamento na referência terciária câncer de pele delanoma inomenaloma psoríase moderada ou grave dermatita atópica moderada ou grave ranceníase que não reage mais ao tratamento e assim por diante saindo do âmbito ambulatorial mas é possível algumas lesões podem receber a classificação de risco vermelha que é uma emergência hospitalar então assim a gente só sugere que essas lesões apareçam quando o município quer saber se é uma emergência hospitalar para levar para algum lugar porque o foco é sempre ambulatorial tá bom então assim o laudo de dermatologia ele é dado por lesão posso ter uma duas ou três lesões cada lesão recebe descrição da lesão classificação de risco e conduta clínica para cada uma das lesões então é possível um paciente ter três lesões com três classificações de risco diferentes é óbvio que o que vale é a mais grave se eu tenho uma lesão amarela uma azul e uma branca o que vale é a amarela ou seja eu me encaminho imediatamente com a amarela e o médico trata das outras também tá bom então esse é o modelo sugerido que seja implantado no município uma vez o laudo dado estando no sistema ele fica disponível para o profissional que fez o exame para o médico que solicitou e para o paciente em geral o que nós temos feito é publicarmos na plataforma nacional para que o teu médico do teu município que já acessa a plataforma nacional para enxergar o resultado do eletro enxergue também o resultado da dermata tá bom bom nós precisamos para botar isso para funcionar no município o que eu preciso tecnologia plataforma nacional para resolver todo o problema ali ou seja é web então não tem que instalar nada não precisa instalar nada equipamento bom eu preciso além dos dados que estão guardados na nuvem aqui na UFSC eu preciso de equipamento do município então o município precisa ter um computador com acesso à internet que não precisa ser exclusivo para isso mas tem que estar disponível para ser usado ou equipamento para fazer o exame dermatoscópio adaptador de lente e uma máquina fotográfica digital ah mas nós quiséssemos comprar um celular é possível é possível aí tem que comprar o adaptador para celular eu só não acho muito prático e além do mais eu acho um pouco mais caro o dermatoscópio é o mesmo o adaptador de lente vai depender se você vai usar o celular ou se você vai usar a máquina fotográfica tá e a máquina fotográfica é muito mais em conta daqui uns tempos mais um ano ele não vai ter uma máquina fotográfica para vender mas por enquanto ainda existe tá então esse kit com máquina fotográfica ele custa menos de dois mil reais o núcleo da Bahia sabe dos valores já acho que até conversou com o especialista nós também temos os contatos se vocês precisam pessoal bom além do pessoal aqui no Tema de Saúde profissionais de TI profissionais de implantação e os médicos dermatologistas o município vai precisar usar o seu pessoal ou seja quem é que vai fazer os exames uma duas três enfermeiros técnicos da onde quais são as unidades os médicos precisam pedir o exame e olhar os resultados se você já tem o telediagnóstico em eletro se quiserem pode usar os mesmos técnicos que fazem o eletro para fazer o bermaco não tem problema nenhum tá bom então para nós fazermos a implementação disso nós vamos trabalhar com o canal de comunicação que a gente já fez o diagnóstico situacional e gerenciamento de conflito que é o que nós vamos fazer agora depois disso essa informação os gestores então a sensibilização dos gestores tem que chegar essa informação até o gestor para o gestor entender que no primeiro momento ele vai comprar um equipamento mas que depois disso ele vai ganhar porque os pacientes dele que estão em mais grave vão estar qualificados para serem caminhados por mais rapidamente e assim por diante e as oficinas técnicas é a formação de vocês ou seja esse nosso trabalho contínuo que a gente vai exercer junto para implantar esse serviço adequadamente e funcionar a contempo tá bom bom pessoal eu vou agora mostrar para vocês deixa eu voltar aqui eu vou mostrar para vocês deixa eu interromper o compartilhamento o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte eu vou mostrar rapidamente a questão da classificação de risco a ideia não é se estender muito mas só para você entender como é essa classificação de risco o que isso significa essa é uma informação bem importante para os municípios por quê? vocês precisam olhar a classificação de risco conversar com a gestão e principalmente com o pessoal da regulação e do TFD para se identificar onde é que vocês vão resolver os problemas que venham porventura aparecer não estou dizendo que vão aparecer pode ser que tem algum problema de pele que nunca apareça mas isso é importante para vocês terem essa noção tá bom a ideia é que vocês tenham capacidade de identificando identificando as lesões os tipos de doenças de pele você tem aonde encaminhar aquele paciente vamos imaginar que um caso menos comum por exemplo que precisa de uma fototerapia e vocês não tem factuação para eles e se aparecer um paciente vocês vão mandar para onde? essa que é a questão então quando a gente colocou no texto não causar falsas impressões de que tudo é muito fácil muito simples e também falsas promessas é nisso que a gente está pensando nós não queremos que tendo uma ferramenta que é uma telediagnóstica e dermatologia vocês caem numa situação do estilo assim ah eu estou com 80 pacientes com câncer de pele mas eu não tenho factuação então eu não mandei para lugar nenhum né então agora o que eu vou compartilhar com vocês é a classificação de risco para vocês entenderem quais as doenças que ali aparecem e depois eu encaminho por e-mail para vocês para vocês apresentarem para a gestão e discutirem aonde que esses pacientes caso apareçam vocês vão até ver tá bom então agora eu vou mostrar para vocês a classificação de risco a classificação de risco então como eu mostrei para vocês nós temos a classificação de risco branca que não é nada são lesões estéticas elas são na média na média 30 a 40% em geral quando começa chega até 40% depois ela vai diminuindo são lesões estéticas eu chego lá com um nervo uma mancha de sol às vezes uma picada ali certa que eu não peguei e mexi tal 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 são lesões estéticas depois disso eu pego as classificações de risco as ruas são lesões e aí vai crescendo a gravidade então só para vocês entenderem esse documento vai ser enviado para vocês aqui descreve as lesões os tipos de doenças de pele que são detectáveis para que vocês possam mapear esses encaminhamentos que vocês vão ter que fazer tá bom eu vou fazer uma nova versão a gente está sempre atualizando esse documento aqui mas as doenças são sempre as mesmas então ó classificação de risco vermelho aqui é aquele caso que pode aparecer no município quadro agudo que deve ser encaminhado direto à urgência e emergência não dá para for no ambulatório caso aconteça um dia de aparecer um problema assim e vocês precisam do laudo imediato porque vocês vão botar o carro e levar para uma cidade mais próxima é sempre bom entrar em contato para a gente priorizar e laudar de imediato tá bom então são essas doenças em geral reação medicamentosa dermatose generalizada alguma coisa que é de grande extensão e grande digamos assim desconforto do paciente depois disso de gravidade na primeira gravidade no caso pro-opulatorial é a questão do amarelo classificação de risco amarelo então são doenças de pele extensa doenças de pele localizadas mas que causa grande sofrimento ao paciente doenças de pele que apresentam as seguintes lesões primárias bolhas, púrpura neoplasia maligna de pele melanoma vaso celular espino celular dermatite atópica grave que faz parte das neoplasias benigas de pele de crescimento rápido psoríase moderada grave acne grave unha cavada com grande loma e alopecia de evolução rápida essas são de classificação de risco amarelo o laudo vai descrito classificação de risco amarelo alopecia de evolução rápida encaminhar para a referência em tratamento para cabelo e coisas assim tá bom? então vai essa resposta para vocês darem encaminhamento nesse paciente então vocês precisam pegar essa lista de doenças de pele e sentar com a gestão e com a regulação para ver para onde nós mandamos se for alopecia ah não esse o nosso médico atende unha engravada ah unha engravada não tem vou ter que ver uma pactuação em outra cidade acne grave 3 e 4 como é que a gente entra tá bom? verde verde e dermatologista geral normalmente aqui você vai encaminhar direto para aquela para o antigo dermatologista que você mandava tudo que é coisa agora você vai mandar tudo que é verde principalmente tá? então também tem aqui as doenças também tem alopecia vitiligo e assim por diante são doenças de que você vai pôr na agenda então são doenças que pode esperar 15 dias 20 dias um mês fazer um planeamento não são gravíssimas né? tá na classificação de risco verde azul azul você não encaminha não precisa encaminhar desculpa aqui nós temos temos então dermatite atópica dermatite de contato dermatite de fralda acne acne comum no caso e assim por diante essas doenças aqui dermatite semo reica elas estão especificadas no manual de conduta clínica ou seja agora eu vou mostrar para vocês um outro documento que vai junto que é a tal da conduta clínica tá? deixa eu interromper esse a conduta clínica como a classificação de risco e a descrição da lesão vão impressos no laudo tá? esse documento eu estou mostrando para vocês a título de curiosidade e para vocês fazerem o planejamento de vocês junto a gestão mas não precisa se preocupar ah mas como é que eu vou saber qual é a conduta a ser seguida como que o médico vai saber não tem problema vai descrito no laudo tá? para cada lesão vai isso bom tudo que for classificação de risco azul você tem junto o manual de conduta clínica da atenção básica então lembra que eu falei dermatite atópica CIDL20 está aqui eu vou pegar só uma não vou passar todo o documento o documento é longo só para vocês entenderem ele vai ter um documento próprio e junto ao laudo então ele vai contemplar justamente isso está aqui dermatite atópica então vai aparecer a parte do capítulo da dermatose onde vai vir esse texto aqui a dermatite atópica está aqui a descrição aqui nós temos a orientação geral e a terapêutica ok? esse é o formato da conduta clínica sempre irá esse texto nesse formato orientações gerais e terapêutica tá bom? então junto ao laudo vai esses três elementos descrição da lesão classificação de risco conduta clínica onde a conduta clínica é composta por uma orientação geral e uma terapêutica tá? tudo isso faz parte do mesmo laudo por isso que o laudo dá bem mais do que uma página a ideia então desse material que eu vou disponibilizar pra vocês é mostrar que uma vez vocês mapeando todos os encaminhamentos possíveis que venham a surgir dessas lesões vocês vão receber o laudo pronto seguiu o protocolo corretamente do registro fotográfico deu as indicações clínicas diretinho do paciente o médico dermatologista vai conseguir dizer pra vocês qual é a lesão de cada uma das lesões feitas do paciente qual é a classificação de risco e qual o manejo sugerido se for classificação de risco azul ele vai dar uma conduta clínica e se for amarelo ele vai dar um manejo um encaminhamento tá bom? então essas são as respostas que vocês vão ter além disso é claro vocês vão receber a questão vocês vão receber também toda a capacitação pra fazer o registro fotográfico será realizado no momento a seguir ok? eu gostaria de pedir agora ao pessoal dos municípios algumas informações básicas que vocês podem postar no chat por exemplo o nome do município a população quantas unidades tem no município e se vocês já chegaram a alguma conclusão quantos pontos de exames vocês vão pôr no município se vocês já tiverem alguma dessas informações vocês podem postar no chat enquanto isso enquanto a gente vai conversando pra gente ter uma noção e claro se tiverem outras dúvidas vocês podem ir perguntando o pessoal do Tele Saúde do Núcleo do Tele Saúde da Bahia se quiser fazer alguma intervenção alguma pergunta também pode fazer tá bom? se tiver alguma dúvida ou algum direcionamento que vocês queiram dar já podem ir me questionando ok? então assim eu gostaria de saber o contexto desse município tá? vocês tem como postar aí pra mim? Bom, Rádio não seria muito interessante que cada município pudesse abrir o áudio cada um individualmente e falar e compartilhar compartilhar as informações que você solicitou aí pode ser assim? agora a Jamília de Caetano já colocou aí mas talvez fosse interessante e aí compartilhar e você dar o direcionamento tá, pode ser até melhor que a gente já conversa também não fica só eu falando pode ser pode abrir o áudio se a Jamília quiser já pode começar quem quiser está habilitado eles pra falar? é só eles abrindo o microfone? nós vamos ir desabilitando individualmente tá ok? então vamos habilitar agora a Jamília de Caetano para que ela possa então compartilhar a situação de Caetano Jamília pronto Jamília já está liberada tá me escutando Rosana? tô sim boa tarde boa tarde boa tarde pessoal Jamília sou secretária de saúde aqui do município de Caetano e nós temos uma população de 16.106 habitantes contamos com seis unidades de saúde da família e como eu estava falando para a Rosana mais cedo iremos né pretendemos instalar os seis pontos e inclusive já estamos com esse material em mãos já adquirimos né no final do mês passado já estamos com material em mãos ansiosos aí agora pela capacitação das nossas equipes ok tem mais alguma informação que seria interessante que ela compartilhasse ou tá ok assim? tá sim são seis equipes cada equipe tem um um médico tem mais algum médico fora nas equipes tem alguma policlínica alguma coisa assim e seriam os médicos só das unidades de base de saúde Jamila? nós temos seis equipes cada equipe com um médico clínico são cinco unidades de zona rural uma de sede e contamos apenas com o centro de saúde que também tem atendimento médico aqui no município nós temos hospital habilitado somente esse centro de saúde que funciona como unidade básica de saúde legal deixa eu fazer uma pergunta aqui pra Jamila qual é a referência qual município de referência e dermatologia pra você? Oi Vitória da Conquista tanto pra dermatologia básica quanto pra casos de pacientes em tratamento oncológico também é Vitória da Conquista ok legal isso é bom também porque como é a relação Vitória da Conquista e quando eu estive na Bahia a gente já visitou Vitória da Conquista conversou com a secretária conversou com o pessoal de lá é mais um município qualificando seus pacientes pra encaminhamento né então isso é muito importante nós já temos o Dom Asilio lá qualificando seus pacientes e agora mais esse município mais Caetanos então é bem legal mesmo e eu tá eu anotei aqui Jamila isso aí então você já tem os seis equipamentos é isso? Isso já tenho os seis equipamentos ótimo então assim eu vou eu te pergunto o seguinte eu vou te encaminhar apesar de você já ter a referência ali Vitória eu vou encaminhar todo esse material pra você dar uma olhada nas doenças e tudo mais mas assim se você já tem tudo isso aí se você já tá definindo todo o teu encaminhamento a gente já pode agendar o treinamento dos profissionais pra fazer o registro fotográfico né eu acredito que não tem mais porque esperar não acha? Concordo aguardamos a data aí parece que tem outro município também já tem né o material beleza estamos aguardando a data do agendamento tá então vamos ver com os outros municípios depois a gente já volta fechando o agendamento do treinamento eu vou disponível pra vocês tá qual o próximo município que você quer falar? Pode ser Malherda de Pedra que é também da região sudoeste que tem também como referência do setor da conquista pode ser Renata? vamos habilitar aqui vou habilitar o microfone de Renata Renata você precisa habilitar seu microfone na apresentação embaixo tem o microfone pra ser habilidado tem o ícone aqui Renata consegue ver? ah não tá sem microfone então a gente pode ler então o que ela escreveu aqui no bate-papo que tem uma então a Malherda de Pedra tem uma população de 9.103 mil habitantes quatro equipos de saúde da família um médico em nada um centro de saúde com médico plantonista e tem como referência a vitória da conquista também e vai Malherda de Pedra diferente de Caetano vai ter um ponto de teletermato um ponto um ponto ok agora só uma dúvida toda referência de Malherda de Pedra vai pra vitória da conquista também assim como Caetano se não tem um dermatologista no município é isso Renata? ok e aí o equipamento já tá com vocês Renata? ou vamos comprar o equipamento? já está aqui legal ó mais um município pronto pra implantar também assim algo que a gente pactou aqui aqui no nosso grupo a gente só vai fazer esses momentos quando os municípios já tiverem aptos pra implantar então nós vamos fazendo grupos de municípios que estão já aptos pra gente poder já dar um encaminhamento tá sendo assim legal ótimo ótimo a organização de vocês tá perfeita tá muito bem então temos um ponto em Malherda de Pedras o outro município então que é Pé de Serra então eu vou habilitar o microfone de André pra que ele possa tá falando você pode habilitar seu microfone André? tá sem microfone também então eu vou ler também aqui Pé de Serra deixa eu ver o que foi a postagem de André aqui pra gente poder compartilhar a situação de Pé de Serra só um minutinho Pé de Serra então tem uma população de 14 mil 228 mil habitantes 5 unidades de saúde da família 1 HPP e 1 unidade de saúde básica a referência deixa eu ver se ele já colocou aqui embaixo Pé de Serra possivelmente a referência de Pé de Serra é feira esse plano é isso mesmo e Pé de Serra também já comprou e só está aguardando a chegada do aparelho que deve estar chegando agora em poucos dias então a sugestão é que a gente dê início com o Caetano de Malhadas de Pedra logo se possível até a próxima semana e Pé de Serra deve estar chegando agora essa semana a gente já agenda num outro momento isso mesmo então é o seguinte eu pergunto aos municípios que estão presentes diante desse contexto eu vou mandar os materiais para vocês olharem e tirarem mais dúvidas deixar disponível para qualquer momento vocês tenham dúvida interagir eu acho a gente sempre tem feito o seguinte a gente sempre pede para interagir com o núcleo para que o núcleo de saúde da Bahia também já saiba o que está acontecendo e não ficar aquele negócio eu falei com a Arley e tal mas assim se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer modelo de processo funcional pode avisar a gente tanto liga marca uma web o que for mais prático mais simples eu preciso ver com vocês o seguinte os dois municípios aqui Malhada e Caetano já estão com o equipamento pronto e eu vou mandar esse material para vocês darem uma olhada a pergunta é vocês têm alguma dúvida algum questionamento sobre o processo funcional porque daí no caso a gente vai precisar que a Jamile veja em Caetanos quem vai ser em cada unidade que vai fazer os exames e aí eu vou ver como o núcleo para fazer o cadastro desses pontos e feito isso já dá para fazer o treinamento nós estamos falando isso e coisa de amanhã eu faço isso se tiver tudo na plataforma nacional já está pronto como é que estão os cadastros na plataforma nacional já está tudo pronto a gente já recebeu tanto Caetanos como a Arley já está tudo ok com o pé de serra também beleza então isso é prático o que o núcleo acha da capacitação vocês preferem que a gente faça cada município separado por web ou fazemos a mesma reunião para dar uma o que você prefere eu acredito assim olha observando eu acho que a gente pode fazer um teste mas assim são situações diferentes Caetano são seis pontos malhadas vai ser um ponto só o pé de serra o André não colocou mas possivelmente vai ser um ponto também então eu acredito como vão ser situações específicas talvez seja melhor a gente iniciar individualmente e depois à medida que a gente for avançando na implantação em outros municípios a gente repensa aí você que já tem essa prática que está fazendo também em outros estados aí como você achar melhor a gente está aqui para se adaptar eu gosto da ideia assim nesse momento mais municípios é bom porque às vezes a dúvida de um município pode ser do outro na implantação individualmente é melhor porque aí cada um tem os seus problemas suas particularidades e fica confortável para relatar sem problema nenhum eu acho melhor e eu estou disponível para vocês então não tem problema nenhum se a gente tiver que fazer cinco web uma por dia durante a semana toda e botar todo mundo em funcionamento para mim está tranquilo o importante é que todo mundo resolva suas dúvidas e bota o serviço para funcionar sem problema nenhum então eu acho que podemos seguir essa linha você agrupa municípios para a gente explanar explicar tirar as dúvidas e agendamos individual a capacitação agora interessante para esse momento então que a Renata o André e a Janine pontuassem possíveis dúvidas que tipo de apoio precisa para que o outro momento possa ser agendado para já fazer o exame e teste ver como é que realmente funciona a oferta então antes dessa implantação do serviço em si você tem alguma coisa que ficou pendente se acha que tem algum tipo de apoio tanto que o Núcleo Telesaúde Bahia ou o Núcleo Telesaúde Santa Catarina possa apoiar nesse momento Renata as dúvidas somente na parte do outro mesmo do serviço sobre o processo ficou claro então para a Renata está claro seria importante que o André também colocasse aí no chat e a Janine se puder falar o microfone está aberto está tudo entendido eu gostaria de pontuar é muito importante a gente sempre fala nas webs a questão do levantamento do cenário como é que está funcionando a dermatologia no município e também conhecer o fluxo é importante que todas as unidades de saúde da visão básica entendam como é que vai se dar esse fluxo e que as coisas possam se dar de uma forma bem parceira e a informação circulando durante o município para todos então assim tanto o André como a Renata e a Janine dizem que esse processo foi bem entendido a questão agora fica mais a questão técnica mesmo do uso do serviço então é o seguinte deixa eu ver se eu consigo responder mais resolver esclarecer mais algumas dúvidas que vocês ficaram ali então assim eu vou compartilhar mais a título de curiosidade os dois materiais básicos que são os manuais de como fazer o registro de fotograma não se preocupe nós vamos tratar disso no momento da capacitação com muita calma para orientar bem certinho mas dentro do fluxo então eu vou pegar como exemplo Caetanos Caetanos tem seis unidades básicas tem seis unidades vai ter seis equipamentos então vai ficar muito simples vocês vão vocês vão por exemplo orientar o médico daquela unidade e vai ter a pessoa profissional daquela unidade que faz o exame então o paciente vai lá faz a consulta o médico preenche a solicitação do exame que eu vou compartilhar agora para vocês darem uma olhadinha provavelmente em papel que é mais prático o profissional vai pegar essa folha vai pegar o paciente vai olhar opa é protocolo para câncer da pele vai entrar no sistema da telemedicina e telesaúde vai lançar o pedido do médico vai pegar a máquina fotográfica o dematoscópio e vai fazer as fotos feito isso ele anexa as fotos junto com esse pedido e encaminha para o sistema vindo o laudo ou a enfermeira ou o próprio médico na plataforma nacional acessa o resultado olha e diz ah vou chamar o Arley porque o exame dele deu indicativo para um encaminhamento ou deu indicativo para tratamento na unidade de base de saúde e aí vocês dão o encaminhamento na unidade de base de saúde se tiver que fazer o encaminhamento no caso de vocês para a vitória da conquista você já sabe paciente com câncer da pele liga para a vitória da conquista para um paciente com câncer de pele não é para pôr na fila do dermato geral porque já sabemos que é câncer de pele tá bom deixa eu ver aqui a Jamile perguntou o fluxo atual tem multividade pois as clínicas identificam a necessidade em caminho para a dermatologia somente temos vagas pela PPI o que demora agendamento e tarde não atentamente exato Jamile esse é a grande questão por que que isso ocorre e por que que na capacitação na implantação que a gente fez em Dom Basílio a volta nós paramos em vitória da conquista a nossa conversa com vitória da conquista pelo fato de eles serem referência foi justamente voltada para isso a dor deles é mais ou menos a mesma que você tem só que para a região então segundo a informação que eles nos passaram é o seguinte eles tem um volume muito grande de encaminhamento e boa parte que eles encaminham não precisariam ser feito daquele formato então a gente propôs para eles olha vocês tem que implantar a teradermata aqui como forma de qualificação dos pacientes porque vamos supor eu vou dar um chutão porque eu não sei se a realidade de vocês é essa mas vamos supor que um paciente na fila da dermata hoje para encaminhar para a vitória da conquista está em 6 meses de espera eu ter um paciente 6 meses de espera para ser atendido no dermato é uma coisa eu ter um paciente com uma classificação de risco amarela dizendo que eu tenho um câncer de pele e eu esperar 6 meses para ser atendido para o dermato em geral é outra totalmente diferente então assim o que precisa ser verificado junto a o município de vitória da conquista é essa questão da PPI você tem PPI para atender dermato você vai usar aquele paciente com classificação de risco grave que já foi dito é câncer de pele a suspeita de câncer de pele é bastante grande precisa ser atendido primeiramente então o encaminhamento a luta você como gestora é justamente isso fazer com que quando eu tenho encaminhamento sem classificação de risco eles estão na fila para ver se é agora não agora você já sabe que é então é diferente o atendimento então essa é a negociação que você tem que ter com vitória da conquista justamente sabendo que boa parte dos pacientes que antes você encaminhava então assim se você encaminhava 10 pacientes por período por semana por dia sei lá para o município uma parte deles não vai mais que aqueles pacientes que podem ser atendidos na atenção básica vai um fluxo vai uma conduta clínica sugerida em compensação você vai ter 2, 3 ou 4 classificações de risco amarela casos mais graves que precisam realmente ser atendidos então essa negociação precisa acontecer com o município de pactuação de vocês para que ele atenda isso uma vez que agora ele não vai gastar mais atendimento à toa ele vai atender o que realmente é necessário e isso vai acabar acontecendo Rosana em todos os municípios ali do entorno e de outros porque conforme os municípios vão aderindo os encaminhamentos vão ficando qualificados isso vai melhorar a razão da fila e a vitória da conquista mas a vitória da conquista também tem que assumir para si o compromisso de qualificar os seus próprios pacientes isso eu falei aquele dia lá com eles eu falei olha isso é muito bom isso é muito importante mas lembre-se você hoje tem 4 mil pacientes da fila para a dermato eu estou te dizendo o seguinte você vai ter mil para câncer de pele 300 para psoríase 500 para rancenias não sei quantos para tal doença é diferente então assim vocês também precisam se organizar para atender esses pacientes que já vieram qualificar exatamente a ideia da intenção assim eu sempre explico isso aí quando eu converso com os médicos e tudo mais claro nós sabemos que qualificar encaminhamento significa tirar o que não é necessário e encaminhar o que é mais grave primeiro e nós temos que ter a frente para os dois lados então assim o trabalho de você como gestora municipal é mostrar essa ferramenta do município para os médicos o que antes você demorava um tempo porque você botava o paciente na fila não sabia o que ia acontecer agora eu pedi é tal coisa pode tratar está tranquilo ao mesmo tempo quando é grave eu consigo dar o encaminhamento mais rápido para esse paciente então assim eu acredito que no primeiro momento os médicos ficam um pouco o pé atrás isso é normal como assim e tal mas depois eles vão perceber que boa parte dos encaminhamentos que eles eram obrigados a fazer porque eles não tinham nenhuma ferramenta da atenção básica que ajudassem eles a tomar decisão agora tem então vai ter um especialista não é um médico que conhece de dermatologista que vai dizer isso aqui é um caso de dermatite atópica você trata desse jeito e está resolvido não precisa encaminhar para o dermatologista porque isso aqui você trata na atenção básica então esse é o objetivo tá bom? ok? eu queria só compartilhar algo em relação à vitória da conquista nós estamos tentando e seria realmente muito importante o município de grande porte que é referência da região mas ainda a gestão ainda não avançou nessa questão da implantação da oferta e a gente continua nesse desejo porque com certeza como você falou uma vez a história da conquista organizando o fluxo dentro do seu próprio município de alguma forma vai estar ajudando a região como um todo então a gente tem essa compreensão mas a gente vai devagarzinho mas eu acredito que a gente vai conseguir o que a gente espera é isso mesmo é assim é uma situação diferente digamos assim as pessoas ainda não acreditam muito que isso funcione mas eu posso dizer que funciona ele mexe estruturalmente e isso às vezes incomoda porque a pessoa fica ah mas será que funciona funciona tá certo que funciona e principalmente isso eu consigo dar vazão para aquela parte dos pacientes que não precisam ser encaminhados então isso eu desafogo a fila ao mesmo tempo que eu qualificando eu consigo dizer qual é mais grave e por isso que você tem dívida maior eu acredito que dermato geral sim terá uma fila é natural porque ele tem um volume significativo as classificações de risco mais graves é que tem menos casos e aí você já sabe dentro de mão aquilo é um caso grave e precisa ser tratado mais rapidamente aqui no núcleo surgiu uma dúvida a questão da diferença entre classificação azul e verde porque geralmente é classificado a proteção básica ou azul mesmo então assim qual a diferença básica vamos lá a classificação de risco funciona da seguinte forma nós criamos um termo chamado classificação de risco branca porque muitas das lesões elas são estéticas então a gente chama de branco branco é totalmente estético bom depois disso vem lesão de pele realmente então lesões lesões de pele que pode ser tratada na tensão básica elas estão no grupo de classificação de risco azul então elas recebem a classificação de risco azul que não precisa ser por especialista e ela recebe uma sugestão de tratamento com vitaclipo o verde ele tem algumas doenças de pele mais complexas que precisa do dermato geral entendeu e também existe a situação seguinte pode ser que nem sempre através de uma imagem fotográfica mesmo que ela seja boa e mais a indicação clínica pode ser que o dermatologista não chegue a uma conclusão muito clara então ele pede o exame presencial e aí é verde também tá mas em geral dermato geral é verde onde precisa da intervenção do dermatologista mas ele é o dermato geral ele não precisa de nada muito especializado né e aí a gente pegou tudo que é grave porque o que acontecia muito era isso todo mundo ia pro dermato geral o que era bobagem ele devolvia o que era simples ele né o que podia ser tratado ele tratava ali e o que era complexo ele mandava pra subespecialidade pra ter esse área psoríase grave ranceníase que não responde mais ao tratamento dermatite atópica grave câncer de pele melanoma e assim por diante então já sai pré-classificado eu não preciso gastar uma consulta com o dermato geral pra depois descobrir que eu tenho que ir pro unacom o capom ou unacom eu já vou direto entendeu por isso a diferença então o verde é dermato geral né e o azul são dermatoses que seriam tratadas no dermato geral mas a conduta clínica sugerida resolve não precisa encaminhar tá bom ok ficou bem claro ok obrigado tá bom mais alguma algum questionamento podemos seguir com o agendamento vocês querem definir o agendamento agora já como é que fica pra vocês que é melhor eu acho que é importante a gente já sair daqui com o encaminhamento né primeiro assim definir então vai fazer Caetano separado de malhadas não é isso? então se a Jamile já puder sugerir e malhadas também já puder a Renata então eu acho que a gente já pode sair daqui desse momento com esse agendamento alguma proposta de data pra vocês pessoal pode postar ali no chat eu tô eu tenho viagem semana que vem mas eu tenho agenda livre ainda pode colocar se vocês tem alguma data específica que vocês precisam 16 do 7 aí que turno amanhã ou tarde 17 17 mas 16 olha no meio que eu mandei pra vocês dos dois momentos para a implantação da oferta do teradermato tem o público alvo para participar desses momentos né quem deve participar mas o Ravel pode estar compartilhando aqui com vocês quais são os profissionais que devem estar nesse segundo momento então assim na semana que vem dia 17 né eu amanhã 17 eu não posso né não porque eu vou estar viajando em capacitação no dia 17 eu não posso dia 16 é terça eu posso dia 18 é quinta é eu eu posso eu posso então amanhã é quinta ainda eu posso ou sexta de manhã eu também posso depois eu viajo o pé de serra será necessário aguardar o equipamento sim porque daí você já faz a capacitação com o equipamento e já faz o primeiro exame entendeu mas assim chegando o equipamento já entra em contato pra gente agendar o mais rápido possível o tempo de capacitação eu acredito Renato que seja em torno de uma hora uma hora em pouquinho porque daí a gente também tem o processo de vocês entenderem quem é o público alvo nesse primeiro momento quem vai fazer o exame então é o enfermeiro ou o técnico da unidade que vai ficar com o equipamento tá bom preferencialmente a pessoa cadastrada eu vou pedir pro pessoal do núcleo e já vou deixar os cadastros prontos tudo mais durante a capacitação o contato sim sempre com a Rosana e a Rosana compartilha comigo pra que o núcleo saiba o que tá acontecendo entendeu não tem problema se uma hora qualquer precisa falar comigo não tem problema aí eu vou avisar a Rosana obviamente mas a conversa passando pela Rosana ela tá gerenciando tudo e ela sabe o que tá acontecendo tá porque a nossa ideia é uma parceria com o núcleo da Bahia então assim nós só existimos só funcionando se a Bahia funcionar também tá então sempre o contato direto com a Rosana você faz se precisar se a Rosana não tiver a Rosana não tiver ali pode ser com a Arley pode não tem problema vou avisar ela obviamente mas assim vamos manter nesse contato pra ficar mais prático chegou o equipamento pro pessoal de Pedra e Serra já podemos agendar o de vocês tá deixa eu só não me perder a proposta da Renata dia 16 que horário Renata pra vocês Renata tarde é isso 16h07 a tarde Renata pode ser às 14h às 15h 14h às 15h pode e da mesma forma então Renata vamos deixar uma hora e meia pra não ter que apurar e correr demais pode ser uma hora e meia vocês acham muito puxado porque a gente começa conversando se distrai um pouco às vezes atrasa alguma coisa então eu reservaria uma hora e meia tipo 14h às 15h30 pode ser eu perdi a data da Renata Renata é dia Renata é 16h07 16h Renata é 16h e a Janine é 18h Malhada de Pedra dia 16h do 7h 14h às 15h30 ok? isso ok? eu gostaria isso 16h do 7h Malhada de Pedra 14h às 15h30 então Renata eu acho que na capacitação o médico podia estar presente poderia mas assim o importante é o enfermeiro que vai fazer o exame tá bom? o mais importante é o profissional que vai realizar o exame claro vai ter orientação porque normalmente a gente faz o seguinte eu oriento o enfermeiro como vai fazer o exame e também como ele explicar pro médico fazer o pedido o médico assim mais pra ele é uma novidade tipo, ó, agora você vai pedir exame assim, assim tá aqui a ficha que você vai preencher e tudo mais entendeu? então é mais difícil liberar o médico durante uma hora e meia e talvez não seja necessário uma capacitação presencial com o médico eu acho que mais importante é quem faz o exame e aí o enfermeiro orienta como vai fazer o pedido eu vou mostrar pra vocês agora a ficha de solicitação do exame vamos só acertar isso aí então 16h do 7h Malhada 14h às 15h30 Caetano ficou dia 18 é isso? isso mesmo horário pode ser? melhor, né? fazemos o horário da capacitação pode ser? então Malhada 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 a Caetano e a Jami dia 18 do 7h 14h às 15h30 pode ser Jamil? só uma questão Malhada o que eles precisam para esse momento? então para que aconteça o exame então o enfermeiro ou técnico ou os enfermeiros e os técnicos que vão participar e o equipamento tem que estar junto com o equipamento porque a gente vai fazer a orientação vai passar o usuário e senha para acessar o sistema e daí a partir dali a gente vai escolher um paciente fictício ou um colega de trabalho ou até um paciente mesmo e vai fazer o exame vai enviar para o sistema a Bárbara vai olhar que seu exame está bom e aí vai pedir para o médico laudar e já sai prontinho está habilitado laudar dúvidas e tirar dúvidas na prática mesmo tá? então basicamente é o equipamento em mãos e os profissionais que realizarão o exame uma dúvida é se a emissão do laudo é parecido com a DSG então o equipamento com a impressora comum com o laudo vindo do sistema a gente pode conseguir de forma que sempre surge essa dúvida então é importante já falar logo sim, sim funciona da seguinte forma como para não bagunçar a vida do médico o profissional que vai fazer o exame não tem jeito ele vai ter que acessar a plataforma de Santa Catarina para enviar os exames mas o médico solicitante a enfermeira da unidade e tudo mais que só acessa os exames ela pode fazer continuar fazendo uso da plataforma nacional tá? porque lá na plataforma nacional ela vai enxergar o médico vamos pensar no médico o médico vai enxergar os elétricos que foram laudados por Minas Gerais e também vai enxergar os exames de dermato que foram laudados por Santa Catarina para isso eu preciso que todos os profissionais estejam cadastrando a plataforma nacional porque eu vou copiar os dados e repicar no STT dando isso certinho e eles estando no CNS certinho o STT depois de laudado envia o laudo para a plataforma nacional e aí o laudo é igualzinho o do ECG só não tem as fotos porque não pode imprimir foto tá bom? os laudos ficam em formato PDF eu acho que é o mesmo formato do Electro exatamente eles cadastram depois eles mandaram eles mandaram André assim o Raleigh já explicou isso mas ele cai Raleigh ele está perguntando seu acesso através de link ou programa específico tá então é o seguinte André sim é um link específico do sistema de medicina internacional de Santa Catarina que só quem faz exame precisa acessar para todos os outros vamos supor o seguinte André você tem lá duas ou três unidades mas uma só faz exame os outros só acessam os médicos só acessam eles vão continuar acessando o resultado na plataforma nacional tá bom? não precisa ir lá para o médico da unidade e pedir para ele acessar o resultado no sistema de Santa Catarina ele vai acessar o resultado na plataforma nacional já quem faz o exame o profissional que fizer o exame sim ele vai receber um usuário uma senha do sistema de Santa Catarina lá ele anexa as fotos e envia aí esse profissional ele pode tanto acessar o resultado na plataforma nacional como na plataforma de Santa Catarina fica a critério dele em qual deles ele vai acessar respondi a tua dúvida? uma dúvida quais são os problemas técnicos que vocês mais se deparam aí ao longo dos anos aí na realização da teledermato tá a teledermato nós temos dois momentos como nós temos um equipamento específico para fazer não é que nem o eletrocardigrama o eletrocardigrama é um equipamento que faz ECG bom então ele pode dar problema ele pode dar erro pode estragar pode consertar e demais a dermatologia é uma máquina fotográfica um dermatoscópio e um adaptador então se eles não quebrarem a máquina fotográfica não quebrar o único problema que você pode ter é ficar sem internet porque não tem nada instalado localmente né então tudo que você faz você acessa um sistema e envia ah mas eu tô sem internet não deve base de saúde posso enviar da minha casa pode porque você vai entrar no usuário sem e vai enviar de lá tá então os problemas técnicos derivados do exame tem a ver com como o exame foi feito ou seja o protocolo que eu vou capacitar vocês na próxima reunião como fazer o registro fotográfico corretamente esse é o grande problema por quê? porque pra fazer registro fotográfico com a suspeita de câncer de pele eu tenho um conjunto de fotos que eu preciso fazer pra outra dermatose é outro conjunto de fotos aí houve um erro anexou a imagem errada fez a foto mas a foto ficou com uma resolução ruim ou ainda na hora de fotografar deu uma fremida na imagem a imagem ficou sem foco basicamente são esses os erros que podem acontecer tá porque o equipamento em si é um equipamento muito simples e a máquina fotográfica só vai dar pano e quando tem pano é trocar a máquina e deu mas assim com o exame é isso o André pergunta qual o tempo da liberação do laudo após o envio das informações André uma vez feito o exame nós trabalhamos com até 72 horas mas hoje nós estamos muito no começo então tem pouquíssimos exames então às vezes demora mais tempo pra saber que tem exame do que pra laudar em geral nós estamos feitos e laudados no mesmo dia mas o prazo seria até 72 horas só como a gente tá muito no começo é bem tranquilo é todo dia provavelmente se faz o exame à tarde e no dia seguinte já tá laudado tá mais alguma dúvida é importante também você falar nos casos de urgente com o laudo de uma elanoma qual o fluxo então vocês vão entrar eu comecei isso com a Bárbara mas é importante que todos saibam aqui como é que a gente acordou então no caso de uma lesão grave que precisa de um encaminhamento mais rápido então aí o núcleo de Santa Catarina entra em contato diretamente com o ponto de telediagnóstico pra poder compartilhar o laudo isso a gente gosta de avisar porque assim ó o processo de telediagnóstico aqui no modelo do núcleo de Santa Catarina nós definimos que o telediagnóstico tem que ter quatro etapas elas são sequenciais e obrigatórias ela nasce no pedido do médico a solicitação do exame no dia da consulta depois ela vai pra realização do exame que é o registro fotográfico feito pelo profissional da arte de saúde um enfermeiro ou um técnico após isso ela vai receber o laudo de um especialista em dermatologia e por último é o acompanhamento do núcleo ou seja uma vez visto que esse exame tem uma gravidade porque assim ó um exame que deu dermatite atópico que vai ser tratado na atenção básica tá tranquilo se o paciente voltar daqui um dia dois dias cinco dias oito dias um paciente que tem dermatose classificação de risco verde não tem problema de ele ser atendido encaminhado pra esperar um mês dois meses na fila é uma doença de pele vai pro dermatologista pra ser tratado agora a hora que você detecta por exemplo um melanoma é um caso gravíssimo então a gente liga avisando e pedindo qual a providência que você vai tomar porque é um caso bem específico que a gente conhece pacientes como no trabalho na atenção básica e na saúde o público de modo geral sabe como é que é o paciente o paciente danado ele aparece faz o exame e vai embora e volta a pegar o resultado então a gente gosta de ligar avisando olha o resultado do paciente X saiu é um melanoma vamos ter que sair as cartas desse paciente pra poder encaminhar porque não faz sentido a gente ter uma ferramenta que me dá uma resposta em sei lá em 24, 36, 72 horas diz que é um caso extremamente grave e eu perco o paciente não faz sentido então a gente gosta de ligar pra vocês não se assustem quando isso ocorrer a gente vai ligar avisando olha o paciente falando e tal sai o laudo e é um caso bem grave é um gravíssimo é um melanoma então vê aí o encaminhamento desse paciente pra não deixar porque o tempo corre contra ele tá bom? então isso a gente sempre faz já foi combinado com a Rosana né Rosana pra gente poder entrar em contato e ligar que é mais prático a Bárbara é que acaba fazendo o contato tá bom? bom se tiverem mais alguma dúvida mais um questionamento eu já tô com a agenda em mãos então só não esquecendo o dia do evento de trazer os equipamentos disponibilizar o pessoal pra isso né e se tiver mais alguma dúvida pode ir postando eu acredito que ficou bem esclarecido eu vi que eles já tinham falado antes já não tem uma dúvida é não sei então é só pra um dia a gente vai dar aí né a Jamile colocou que não então eu acredito a lei que tá bem esclarecida a gente já tá com encaminhamento aí do próximo momento em pé de serra a gente vai estar eu vou estar em contato com a cidade com a secretária de saúde com o André pra que assim que o equipamento chegar a gente possa também tá agendando o momento perfeito pra mim tá tranquilo o André já participou da apresentação formal digamos assim eu vou encaminhar eu vou pedir pra vocês a gentileza pra até ficar mais fácil compartilhar o e-mail dos três municípios pra eu mandar esse material pra vocês terem também tá eu vou mandar esse material que a gente já conversou a solicitação do exame a classificação de risco a conduta clínica o modelo de fluxo tudo isso pra vocês terem aí não tem problema que nem eu falei pra vocês tudo isso tá online tudo isso vai junto com o laudo mas eu gosto também de mandar pra vocês terem disponibilizar compartilhar com os médicos tá se vocês puderem então colocar o e-mail dos municípios aí pra eu poder encaminhar junto a Bárbara já vai fazer encaminhamento pra vocês terem esse material também isso se você quiser também eu posso compartilhar por e-mail mando assim que a gente terminar aqui eu mando o e-mail que eu boto o e-mail da secretária né é importante colocar o secretário e a referência do município tá ok assim que a gente terminar eu faço isso então tá bom melhor ainda melhor ainda então a Rosana me encaminha todos os e-mails e a gente compartilha isso com vocês isso também fica disponível no STP então a profissional que realiza exames vai ser capacitada ela vai ter um usuário e senha ela vai ter esse material e obviamente pessoal a gente tá abrindo um canal de comunicação aqui e a hora que vocês precisarem e tiverem qualquer dúvida vocês podem entrar em contato tá a Rosana é nossa referência mas em qualquer coisa ou qualquer problema também podem entrar em contato conosco direto agora eu ansioso pra nós fazermos a nossa capacitação técnica semana que vem ok com certeza tá bom vamos botar pra funcionar a Bahia pessoal acho que é isso mesmo né conversamos semana que vem na capacitação então Rosana obrigado a gente se agradece viu imagina eu tô disponível qualquer coisa é só me ligar tá bom ok uma boa tarde dá um abraço em Bárbara tudo de bom aí pra vocês até o próximo município a gente se conhece olá Bárbara prazer a gente se conhece prazer tudo de bom aí um beijo tchau tchau pessoal gente então eu tô passando já já o e-mail e aí pra que você passe o material e muito obrigada aí pela parceria tá ok por esse momento uma boa tarde tchau 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 mais médicos programa saúde na escola e academia da saúde se conecte com a gente por internet telefone ou pessoalmente saiba mais www.telesaude.ba.gov.br tchau tchau Obrigado.